Especial de Natal, elas pedem eu presenteio Especial de Natal, elas pedem eu presenteio Elas pedem pirocada e ainda querem que eu goze dentro Elas pedem pirocada e ainda querem que eu goze dentro Teu pedido é uma ode, eu vou te presentear Tu pede pra gozar dentro, eu quero botar pra mamar Hoje é teu dia de sorte, mas quem mina só pega? Ela pede que eu goze dentro e que eu machuque teu boneco Já goze dentro, eu tô engravidou, eu não sou pai Já goze dentro, eu tô engravidou, eu não sou pai Porque além de mim tem uns 10 que também é pai 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 Ai 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 amor, me dá Especial de Natal, elas pedem eu presenteio Especial de Natal, elas pedem eu presenteio Elas pedem pirocada e ainda querem que eu goze dentro Elas pedem pirocada e ainda querem que eu goze dentro Teu pedido é uma ode, eu vou te presentear Teu pedido é uma ode, eu vou te presentear Tu pedido é uma ode, eu quero botar pra mamar Hoje é teu dia de sorte, mas quem mina só pega? Hoje é teu dia de sorte, mas quem mina só pega? Ela pede que eu goze dentro e que eu machuque teu boneco Ela pede que eu goze dentro e que eu machuque tão boneco Já gozei dentro, tô engravidou, ó, eu não sou o pai Já gozei dentro, tô engravidou, ó, eu não sou o pai Porque além de mim tem uns 10 que também é pai Tem uns 10 que também é pai Tem uns 10 que também é pai